Olá, meus amores! Voltei o vídeo de hoje, como vocês já viram na descrição de vídeo, do vídeo é meu material escolar 2020. E nós vamos dividir assim, o material da Thaís e do Tiago. Para quem caiu de paraquedas aqui nesse vídeo no canal, ou é novo no canal, eu tenho dois filhos, a Thaís e o Tiago. A Thaís tem 13 anos e 2020 ela vai começar a cursar o oitavo ano e o Tiago tem 10 anos e vai cursar o quinto ano. E o material deles é diferente, por exemplo, o Tiago tem canetinha, lápis de cor, coisas que ela não tem. Ela tem marca-texto, outras coisas que ele não tem devido à diferença aí de série e também de idade. Então vamos começar pelo do Tiago, dividir aqui entre lado A e lado B. Essa linha aqui, ó, é que divide. O que tem para cá é do Tiago, tem para lá é da Thaís. Então vamos por parte, vamos começar pelo material escolar do Tiago. Bom, a mochila do Tiago eu já tinha mostrado, né, no vídeo de comprinha líder. Então é essa mochila aqui. Mas para quem não viu, estou mostrando. Comprei essa camuflada e hoje eu achei o estojo, ó, igualzinho. Achei na Tides, não é da Líder, é da Tides, uma loja aqui do Rio de Janeiro de material escolar. Então aqui tem a mochila dele e o estojo, vou tirando para dar espaço. Aí aqui a pasta dele ficou na cor azul, pasta para guardar trabalhinho, prova, etc. E a tesoura para ele eu comprei na cor azul. Aí aqui vem os lápis, comprei esses lápis aqui, gente, amei. Comprei na loja Amigão. Desenho de controle remoto, bola, carrinho, é igual o dela, só que o dela vai ser temas feminino, né? E o dele foi tema masculino, é com borracha na ponta. Comprei caneta, comprei uma preta e uma azul para ele. Comprei também esse jogo aqui de caneta, duas azuis, uma vermelha e uma preta. Comprei régua, não achei azul nem verde, aí trouxe amarela. Comprei cola, cola branca, para colar trabalhinho. Comprei ele vai congelar a água e de noite ele vai levar, botar na mochila. De manhã ele vai botar na mochila para levar. Comprei esse copo aqui também que eu amei. Copo de canudo para deixar na mochila. Comprei lápis de cor. borracha. Eu queria aquela verde tradicional, aquelas grandonas, mas não tinha. As lojas estavam um tumulto, muita coisa não tinha, muita coisa já tinha acabado. Aí comprei essas aqui grandes, ó. Gostei, boa. Comprei duas para cada um. Comprei apontador normal, tradicional. giz de cera. Tá de cabeça para baixo. Comprei 12 giz de cera. Canetinha. Gostei dessas. É grossa, ó. Parece um piloto. Comprei essa embalagem de canetinha. Essa daqui é da Thaís, não era para estar aqui. E o caderno. Vamos lá. O caderno ficou assim. Ele queria caderno do Flamengo. Quase enfartei quando cheguei na loja, porque o caderno estava quase 50 reais, um caderno oficial do Flamengo. Então eu comprei nas lojas americanas. Gente, comprei um cadinho em cada loja. Um pouco na Thies, um pouco na Amigão, um pouco na Americana. Comprei um caderno normal de 10 matérias. Ok. Até aí tudo bem, né? 10 matérias. Aqui atrás vem quantas folhas. Deixa eu ver aqui. Vou ver se foca. 160 folhas. Um caderno normal. Peguei, fui na lojinha aqui que imprime adesivo. Tanto aqueles das lembrancinhas de festa. Imprime tudo nessa lojinha. Aí eu pedi para a menina fazer o brasão do Flamengo. Essa imagem tirou no Google, né? Do Flamengo. Em A4, cortei e colei. E aqui também o segundo caderno. Comprei dois cadernos de 10 matérias. Também aí colei outra imagem do Flamengo para não ficar igual. É o mesmo caderno. Comprei dois cadernos e colei o brasão. Então agora vamos para o material escolar da Thaís. Então vamos começar pelos da Thaís agora. Comprei esse estojo que eu achei maravilhoso, ó. É uma cor assim meio... Como se diz, Thaís, essa cor? Holográfica. Vai tocando assim. Parece umas conchas de sereia. Não sei se dá para focar. Mas eu amei, fiquei apaixonada e comprei no Amigão. Comprei a pasta dela. A dele é azul. Muda, só muda que a dela é rosa. Enganchou aqui na mochila. A dela é rosa. Mesma coisa para guardar trabalhinho. A mochila da Líder que eu já tinha mostrado. Comprei essa mochila na Líder de Emoji. Foi R$70,00, ó, na Líder. Já tinha mostrado no vídeo de comprinhas. Aí aqui tem o copo dela. É igualzinho do Thiago. Só que o dela é rosa, né? Menina, mocinha. E o dele é verde. A garrafinha dela, mesma coisa do Thiago, só que na cor rosa. Dele na cor azul. Eu queria a tesoura para ela rosa, mas não tinha. Como eu falei, as lojas estão um tumulto, está uma correria. Muita coisa já acabou, já esgotou. E comprei em cima da hora também, né? E aí eu comprei vermelha, que é o que chega mais perto do rosa. Aqui, gente, vem dois, né? Então eu pensei assim, como cada um já tem um apontador individual, comprei essa embalagem aqui porque eu achei muito bonitinho, interessante. Aí ele vai ficar com amarelo, porque o amarelo é super neutro. E ela vai ficar com rosa. Isso não tem no material dele, mas tem no dela, que é marca texto, né? Para a idade delas. As mocinhas usam muito marca texto. Aí veio na cor amarelo fluorescente, cor de abóbora fluorescente, rosa e verde normal. Não foca direito a cor aí na câmera, mas já é tudo fluorescente. Mickey Paper, comprei para ele e para ela. Tudo igual. Caneta, mesma coisa. Comprei igual essa embalagem, ó. Igualzinha. Mesma marca, tudo igual. Comprei dois avulsos também. Esse é igualzinho, ó. O dele é azul e o dela é rosa. Borracha também, comprei igual. A dela branca também, igual. Isso aqui, gente, sobrou do ano passado ainda, mas ela sempre gosta de ter isso. Cripsi, aí como tem muito, eu falei, abre essa embalagem, bota no potinho, a metade para o Tiago, fica com a metade. Porque ela ainda tem na embalagem do ano passado. Se eu não me engano, a embalagem do ano passado veio 200 Cripsi. Ela ainda tem, sobrou, sem nem ela tocar. Mas aí eu comprei, né? Mas dá para dividir, dá para os dois. Aqui é o lápis dela. Só muda aqui, tá vendo? O desenho dela, um com coração, com borboleta, estampa bem feminina. E a dele era masculina, mas tudo igual, mesma marca, tudo igual. Comprei na mesma loja, no amigão. A régua dela muda porque a dela é rosa e a dele é amarela, mas é a mesma coisa. Mesma cola também, uma para cada um. Isso aqui não tem no material dele, mas tem no dela. É bloquinho para recado. Aí veio nas cores, cor de abóbora, verde, rosa e tipo um amarelo meio fluorescente. Não sei se vai focar direito na câmera. Agora vamos para o tão sonhado caderno. Tchan, 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 tchan. O sonhado está no final. Comprei esse aqui do mesmo jeito, comprei na americana, um caderno liso, dez matérias, igual do Tiago e ela quis da Moana. Ela foi lá e personalizou. Comprou a folhinha A4, menina imprime na hora ali na lojinha de internet e colou. Aí ficou um caderno da Moana, tá ótimo. Agora esse aqui, gente, ela vem pedindo desde o ano passado, o caderno da Capricho. Não sei porquê, mas tá bombado aí entre as meninas, negócio de capricho, capricho, capricho. Para mim, caderno é caderno, mas ela vem pedindo muito, né? E eu fui, né? A gente mãe boba, né? Faz sempre a vontade. Comprei o tão sonhado caderno da Capricho para ela. Vou mostrar como é por dentro. Tem isso aqui, ó. Aí aqui tem adesivos. Veio faltando dois adesivos. Eu comprei na loja americana. Até falei para ela, se quiser, vai lá trocar. Mas eu não iria por causa de dois adesivos. Alguém de palhaçada ou de maldade foi lá e destacou dois adesivos e alguma segurança não viu, né? Pô, mas também comprou um caderno caro desse e vim sem figurinha é sacanagem. Mas, enfim, deixa para lá. Vida que segue. Aí por dentro ele é assim, ó. Aí vai trocando as matérias e é diferente essa divisória pelo que eu vi. Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Acho que vai trocando, entendeu? Os desenhos. Então esse é o caderno que ela tanto queria da Capricho. Achei uma nota esse caderno. Na minha época não tinha isso, não. Caderno era caderno. Mas agora, né? Os coleguinhas de sala de aula têm, né? Ela pediu, pediu, pediu. Fiz a vontade dela. Comprei um da Capricho e um da normal. Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Tomara que eu consiga subir esse vídeo, porque eu já gravei três vezes. Estava ficando muito longo. Eu não consegui botar no YouTube. Mas, gente, me dá um joinha aí que eu mereço que eu gravei esse vídeo três vezes. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like. Beijo para todos e até o próximo vídeo. Fui!